Subiu um topinho, topinho tá aqui na torceira reduzida de boa Tá bem dianteiro porque ainda vai completar a carga né rapaziada Agora vamos pegar pro de Souza agora pra cá, pra cá não é volta pra prender pro dente Agora vai voltar pro de Souza É galerinha, tamo aqui ó, agora indo de Souza, fazer o carregamento, terminar o carregamento agora Bora né rapaziada, carrão carregado, bora arrochar, hoje saímos cedo graças a Deus hein Enquanto não acontece, a gente continua imaginando Pegar o tapetão e fazer o rapidão Caminhão, é uma paixão inexplicável Só entra quem gosta E desistir, não vai ser minha resposta Enquanto não acontece, eu vou imaginando Eu ali dentro do caminhão, cortando o estradão Na madrugada o som tocando No PX No Lariado vou trocando Enquanto não acontece Eu continuo imaginando E aí ô madrugada Bora galera, tamo na pista hein Caímos pra pista Passando Martino Acabei de encontrar o Cássio ali Quase pegou ele hein Quase pegou o homem Bate pra reduzir Reduzidinha só Na oitava e taca Galera, vocês que tá dando um salve aí na estrada Eu tô sem rádio PX ainda Não coloquei ainda Beleza, mas na hora que colocar Vocês vão tá Botar online, viu Botar online aí 5 a.m Beleza galera Nossa viagem, né Coloca o Radião PX aí Tá falando com a tubarãozada aí Bora que embora Minas Gerais é logo ali E aí rapaziada Tô feliz hein Graças a Deus Saímos cedo Saímos cedo do Da carrada Carregamos cedo hein Que benção Que benção Essa benção Bora que embora Passando aí Chegando o Caia Bu Eita Mua O musicão desse Que precisa mais nada É uma fonte De desejo Em da vida Cidadão Não tem dinheiro Que parque esse não Não tem Não tem não De desejo Que parque não E vamos que vamos Passar em casa ainda Banhar Passar em casa Banhar Jantar Conferir o Jack E acelerar Acelerar Tantada é longa Viu galera Tão oitava reduzida Viu galera Oitava reduzida Acompanhando os pé de breca Na oitava reduzida Surtar reduzida Agora E o pé de breca Vai me atrapalhar Surtem Vai ter que rezar Reduzir de novo Reduzir de novo Para andar em 100 110 Tem que andar reduzido Viu Bora rapaziada Vamos dar uma largada Agora vai ser umas Oito e meia da noite Oito e meia Nove horas da noite Bora dar uma largada Em busca ali do Minas Gerais É o que liga Carradão da batata Parece que ela Fã um pouco de tralar Bora que bora Com Deus nos anjos Mais uma Bora rapaziada Bora bora É doido Bem vazio Trepidação Do nada Pura trepidação Galera Pura trepidação Pura trepidação Galera Não sei se tá a pegar aí Pela filmagem Pela filmagem Olha isso Esse ele guarda Ressão Pura trepidação Doido Pra olo Olha aí Pura trepidação Pura trepidação Não tem onde escoer não galera, não tem, eu põe no meio da faixa, aí aí ó, já tem no meio da faixa buraco também, inspiração, tem que ficar pra lá e pra cá. Olha os paraguaia aí galera, dá pra ver não né, os paraguaia. Manda um salve aí pra galera aí do Paraguai, Bolívia, Argentina aí que acompanha nós também, viu? É rapaziada, acompanha a nossa batalha aí, nosso Jack também, viu? Chegar no Penápolis, graças a Deus aí ó. É isso aí rapaziada, acabei de conferir o pneu usado, tudo ok graças a Deus aí. Tamo aqui no Bonifácio, muito Bonifácio aqui pertinho de Rio Preto já. Dá uma zoiada aí, vamos tomar um cafezinho ali pra nós acelerar, acelerar o Jack em busca do Minas Gerais. Olha aí a lona como é que tá rapaziada. Bora né galera, posto Maracujá, 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 achei Marajó. Bora que bora, se botar aí então né, busca do MG. Isso aí galera. Bora que bora. Chegar no Rio Preto. Cuida. Caramba, galera do Grameleiro. Bora um zado aí ó. Outra aí também, Picaçamba, é o que liga. Galera do Picaçamba. Bora que bora, galera. Doze mil quilos aí ó, seis cento saco aí de batata, viu? Não é nada pro Jack, cê tá doido. Cê tá doido, viu galera? Subida galera, aqui é subida. Por mais que bata uma reduzida ó. Bater só uma reduzidinha aqui. Ah, nem precisa não. Não bater só uma reduzidinha ó. Só pra subir mais de boa. E a taca vai de novo. Só ver essa alcheada turbina. Aqui tem um lugarzinho que pula galera. Um lugarzinho que pula aqui no caminhão que não falta espregar do chão, viu? Não sei se é aqui ó. Aqui ó. E bora. Galera, chegando aí ó. Rio Preto, São José do Rio Preto hein. Vai dar um salve pra galera toda aqui ó. De São José do Rio Preto. Que vem acompanhando a gente aí desde o começo. Galera que tá chegando agora também. Salve aí pra galera toda. Pode dar outra olhadinha aí galera. Aqui já no Rio Preto. Chão. E o pretão, posto não. Não, não. Rapaz, não é uma cita que tem não. Graças a Deus galera. O carrão tá. É galera, agora o tapetão tá liberado pra nós. Já passando o barretos. E bora e fora em busca do MG, né? Já já nós chegamos na divisa. Fé em Deus, viu galera? Trapidação também deu uma acalmada aí. Graças a Deus ó. O bichinho tá até boa indo aqui ó. E aí, galera. Estrela aqui no Minas Gerais. Estou na situação que tá... Atravessou a ponte e já começa galera. Imagina como é que eu não tá lá pro lado do Nova Ponte, hein? É. Nova Ponte veio quando eu passava lá, menino. Trem lá era assim, viu? Tava vendo meu amigo também hoje, galera. Ali pro lado do Parazão também, pichuna ali. É, cocada também não tá fina pra lá não. Tá boa pra lá não, viu? Cocada pra lá também tá torta, galera. Buraco de atravessar a pista, viu? Ué, duuide. Que era um antigo posto fiscal aí. Antigo posto fiscal, mas fica uma pessoa cuidando aí, galera. Tá abandonado, abandonado não. Eu já carimbei muita nota aí, ó. Lanchonetinha. De manhã cedo é aberta aí essa lanchonete, né? Passou agora aí, galera. Olha aí, ó. Chegando, galera. Graças a Deus, chegando o Beiraba aí, faltando a chance. Acho que uns 80km, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.